My name is Blurryface and I get what you think My name is Blurryface and I get what you think Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E mano, hoje vamos dar continuidade a nossa série Em Busca do Royalty Mano, será que a gente vai conseguir pegar Royalty nessa season, mano? Eu não sei o que é que a gente possa fazer Porque os lobbies estão iniciando com pouca gente, mano Eu já tentei fazer vídeo de todas as maneiras Inclusive, fui ludibriado Joguei uma partida jurando que estava contando Mas não estava contando, mano E eu só vim ver no final Mas é isso, vamos cair aqui já, mano Acabamos de cair, deixa eu ver aqui que eu não tô vendo nada Já estamos caindo aqui no suicídio, cara Vamos no lugar que eu consegui cair Vamos ver se a gente consegue achar pelo menos alguma coisa, velho Achamos uma R aqui Já vamos ver se tem cara por aqui, velho Vamos só ver se tem cara Opa Tem treta lá dentro do galpão, mano Vamos tentar pegar os caras na surdina aqui Caramba, hein Ele botar a cara, ele vai tomar Agora ele vai tomar, mano Aí Tomou muito Tomou mais uma Mano Aí morreu Não tinha nem como fazer nada, mano Tirei muita vida dele, velho Se a gente consegue encontrar mais alguém, mano 20 caras vivos, a gente só tem um aqui, velho Pra você ver o que eu tava dizendo a vocês Mas é isso, mano Vamos tentar Chegar ao máximo que a gente conseguir, né, velho A gente pode pegar Master Mas Royalty eu não sei se a gente consegue nessa Season A não ser que Do nada o jogo deu uma animada E a gente consegue achar Lobbies com mais de 30 pessoas, mano Lembrando que se você já chegou até aqui Já vai deixando o seu like aí Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí pra ajudar a gente, mano Vamos trazer o H1Z1 de volta ao topo Tô vendo um Jeep aqui Aí Aí tá na Disney Meu Deus Aí virou Ficou errado, mano Aí tomou, né, velho O Jeep do cara girou Aí ele teve que dropar forçado, mano Aí tô tomando tiro Deu nem tempo de rilar, mano Espero que o cara não venha me ruxar Espero mesmo que o cara não venha me ruxar, mano Agora eu vou lá Vou pelo menos meter o terror nele, né Opa, já tá vindo Nossa, errei tudo Ai, que delícia Cadê aqui da 12? Beleza, mano GG, mano Não Tô gravando aqui pro canal, mano GG, dá salve aí no canal É nóis, mano Salve Mano, Kardec Tá aqui no Jeep Vamos ver se a gente conseguiu Pelo menos Opa, eu ia lutear o cara aqui Mas já tô tomando tiro, velho De lá de cima Só que eu não tô enxergando, mano Cara Esses caras é predinho, é outro Tomou colete Mano, esse tiro de Opa, tomou helmet Esse tiro de Que tira colete É muito ridículo, né, velho Eu sempre acho que eu tô Atirando de sniper, mano Sério mesmo Ah, para, cara Deixa eu pegar só essa Pampinha aqui, velho Deixar o cara pra lá Eu amo pampinha, né, velho Eu amo pampinha, né, velho Aí não preciso ser Nenhum inteligente Para saber Que se eu ver uma pampinha Me atrai, né, mano Bota a cara Pelo amor de Deus, mano Eu vou entrar no outro prédio, velho Vou subir naquele outro prédio ali Para ver se eu consigo Pegar esse cara, mano Porque não é possível, velho Peguei ele agora Aí o cara não tá Tô vendo um airdrop ali E tô vendo um carinha também Luteando airdrop Só que ele Opa, tá uma motinha chegando Acertei uma Vou pegar uma grenade aqui Que? Jurava que essa granatinha Pegou no cara, mano Ai, meu Meu Deus Opa, tá tomando tiro De lá de longe Ai, a mira hoje Tá em dia, né, velho A mira hoje Tá em dia Ai não tem como A gente fazer muita coisa, né, mano Só esperar aí O tio Tepão, né, velho Não sei que milagre Hoje o que é que tá acontecendo, mano Tá aqui querendo virar, velho Sei que tá tendo uma treta aqui Errei tudo Só tirei o colete do cara Tentar ir pra cima dele aqui Opa, não Ai, trollou Opa, tomou O cara se escondeu aqui, velho E agora? Ele tava trocando tiro com alguém, velho Não sei se ele matou o cara Tô vendo um negocinho pretinho lá do outro lado, mano Ah, já tá morto Vou ruxar nesse cara de doze Seja o que Deus quiser Vamos Vamos nos ajudar aí Forças positivas Já Já veio Ai, tomou, né, velho Tomou do pixel Teve nem como fazer nada, mano O cara morreu sem me ver Na verdade é essa Mas beleza Consegui meus sete kills aqui E tem sete caras vivos, né Sinal que Oh, meu Deus A gente tem que matar esses três caras, mano Pra poder fazer no mínimo dez kills, velho No mínimo Opa Opa Aí tá na Disney Aí tá na Disney Ó lá, ó lá Como vai Gablau Né? Que? Meu Deus do céu, mano Se eu morresse, eu ia quitar Sério Se eu morresse Eu ia quitar muito desse game Sério, velho Jesus, cara Três caras vivos Eu e mais dois E eu já tô vendo Eu já tô vendo Meu Deus do céu Como é que eu errei esse tiro, velho É um tiro de sniper pra ser esquecido Que? Ah, eu desacreditei do 2-tap, velho Desacreditei Vou ruxar nele agora de 12 Pulo do macaco louco Pau Aqui eu pulo do macaco louco, filho Não tem quem aguente Não tem quem aguente Pulo do macaco louco Já rodei tudo Eu não acho esse cara Eu acho que esse cara tá aqui dentro, mano Sério mesmo Vou jogar só mais uma molotov No banheiro ele não tá, mano Eu já joguei no quarto e no banheiro Ele não tá Então eu acho que ele não tá aqui, não Mas eu já rodei tudo isso aqui, velho Já não sei Opa Escuta zoadinha, hein Escuta zoadinha Sabia Não acredito que eu fiquei dando tanto vacilo aqui E o cara não quis me matar, velho Dá um tiraço nele Ah, não Granade Fui mais rápido, hein, meu brother Fui mais rápido Que? Não Chega Não vou brincar mais Não vou brincar mais Vamos ganhar Vamos ganhar, papai Vamos ganhar Não vou mais brincar Esse negócio de brincar O cara sempre se lasca Quase que eu perdia Da outra vez Beleza, guys Conseguimos aqui mais uma vitória de 10 Que eu não sei se vai Se vai fazer muita diferença lá na frente Mas é isso Que valeu o gameplay aqui no canal para vocês Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o like aí pra nós Se você não é inscrito Se inscreve agora no canal Ativa aí as notificações E, mano, não vamos deixar o H1Z1 morrer É nóis Valeu Falou Fui